E aí as pessoas, aqui é a Carol do Elefão do Literário e hoje eu vim falar sobre esses livrinhos aqui da série Orange. Quando eu falo de semana passada, foi semana passada? Eu nem sei mais quando foi, mas no meu vídeo de leituras eu comentei aqui que eu tinha lido meu primeiro mangá e foi Orange. Eu comecei a ler o primeiro, porque eu não queria nada, assim, bem despretensiosamente. Quando eu vi, ele já tinha terminado a série. É nesse nível, assim, de rapidez na leitura dele. Nessa história aqui a gente vai conhecer seis amigos. Eu tenho uma fotinha deles aqui no quinto volume. E eles são, sei lá, meio que colagial e tal. E a nossa protagonista, ela vai... Eu esqueci o nome dela, na verdade. Naho, Naho. Não sei como é que se pronuncia, mas enfim. Ela recebeu uma carta dela mesma dez anos pra frente. E aí falando que ela precisava salvar ou precisava cuidar de Kakeru. Kakeru, não sei como é que se pronuncia também. Mas enfim, é um rapaz novato que vai chegar na sala dela. A carta fala, tenha muito cuidado e faça ele sempre feliz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque ele não está mais entre nós. Basicamente, a sinopse breve é essa, porque eu também não vou me aprofundar muito, né? Porque eu sou cinco volumes, então eu tenho medo de dar algum spoiler. Mas a história vai se nortear em cima disso. Minhas primeiras impressões, como a primeira experiência de mangá, foi... Primeiro, muitas vezes eu achava que eu estava falando errado, né? Porque, pra quem não sabe, o mangá você lê de trás pra frente. E aí, em algumas situações, em algumas páginas, eu não sabia muito a ordem dos quadrinhos. O que é que eu tinha que ler primeiro? Eu não entendia muito, então eu lia de várias formas pra ver se alguma coisa fez sentido de uma melhor forma. Então foi meio engraçado, foi divertido também entender e começar a me acostumar com esse novo tipo de leitura. Outra coisa que ficou um pouco confusa no início foi porque é tudo preto e branco. Assim. E aí, não sei. Apesar de serem personagens muito expressivos da linha que eles usam aqui, às vezes eu ficava meio perdida também. Mas aí é só a questão do costume. Depois de um tempo eu fui me acostumando e deu muito certo. Eu não sei se isso é exatamente spoiler, mas eu poderia dizer que essa história, ela gira mais ou menos em torno do assunto da depração. Eu acho que é uma história muito importante justamente pra gente conseguir ver o outro lado da moeda, né? Que a gente ia estar sempre junto das pessoas e talvez até sabendo um pouco lidar com pessoas próximas da gente que tem alguns indícios ou aparentam ter algum traço de depração. O longo dessa história a gente vai conhecer um pouco mais sobre a amizade dessas seis pessoas. É um grupinho assim, bem unido, assim, sabe? Ecologial, aquela coisa. Em alguns momentos eu fiquei um pouco pra trás, porque algumas falas pareciam um pouco infantis, mas aí eu fiquei pensando, não, mas é colagial, então acho que dá pra passar. Quem nunca, né, gente? Pelo amor de Deus. Teve aquela fase, tipo, meio infantil, um pouquinho. Por mais, hoje é uma história muito importante de ser falada justamente por causa do tema. É bom que a gente tenha uma literatura que traga o tema de uma forma mais leve, digamos assim, sem aquele tabu enorme, assim, sem muita seriedade. Mas que a gente sabe que é uma coisa comum, infelizmente, a gente tá na era muito, muitas cobranças. Então, que a gente consiga levar, ao mesmo tempo que leve, mas olhando com cuidado pra cada situação, porque, enfim, cada pessoa é uma pessoa. Inclusive, tem muita essa questão sobre empatia, porque a gente nunca sabe o que a outra pessoa vive, então cada pessoa tem as suas dificuldades, aí, os seus medos, os seus dilemas. E é bom que a gente sempre esteja de olho e prestando atenção se a gente não tá menosprezando, ou, enfim, diminuindo o sofrimento do outro. Eu acho que são mais ou menos essas minhas impressões sobre esse mangá. Foi uma experiência muito positiva pra mim, recomendo demais. Quem tiver interesse de conhecer essa história, conhecendo ou não mangás já, mas fica aí essa dica, porque é muito legal, é muito rapidinho de ler. E é uma história que acrescenta muito, assim, a visão do leitor. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo os links pra compra, se você tiver interesse, porque aí você já lê, você já ajuda o canal e dá tudo certo, todo mundo fica feliz. Aproveita pra deixar aqui embaixo se você já leu e se você gostou ou não, porque a gente já conversa sobre isso também. E acho que é isso, se não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal e fique ligado em tudo o que acontece aqui no Alifantos no Tarário. Valeu! Tchau, tchau!